Olá meus amados, hoje é dia 13 de março e é uma alegria estar aqui com você no nosso Diário da Misericórdia com Santa Faustina. Já te peço, deixe o seu like para ajudar o nosso canal e inscreva-se aqui se você ainda não é um inscrito do canal. Hoje nós vamos ler e meditar o parágrafo 1040. Em meio a terríveis tormentos, olho para vós, ó Deus, e embora a tempestade se forme sobre a minha cabeça, sei que o sol não se extinguiu. Não me admiro da criatura perversa, mas aceito de antemão todos os acontecimentos. A minha boca se cala quando os ouvidos estão saturados de zombaria. Em meio aos maiores sofrimentos, busco o silêncio do meu coração e defendo-me de todos os ataques com o escudo do vosso nome. Então, Santa Faustina fala, em meio aos terríveis tormentos, olho para vós, olho para vós, e embora a tempestade se forme sobre a minha cabeça, sei que o sol não se extinguiu. Olha que lindo esse pensamento de Santa Faustina. Só aqui daria horas de meditação. Pensa bem. Em meio aos terríveis tormentos, quem é que não vive tormentos em sua vida? Todos nós. Não existe uma criatura humana que possa dizer, ah, minha vida é só alegria, não tenho dificuldade, não tenho luta espiritual, está tudo bem. Não existe. Todo ser humano está aqui e passa por esse vale de lágrimas, como nos diz a salve rainha. Então, amados irmãos, nós temos que fazer como Santa Faustina, em meio aos terríveis tormentos, olho para vós, ó Deus. Olha para Deus, olha para cima, olha para o céu, olha para Jesus. Oferece os seus sofrimentos a Ele e tenha certeza que acima da tempestade está o sol que está brilhando e que nós possamos contemplar este sol e agradecer porque Deus está conosco sempre, em todos os momentos. Se agora você está vivendo uma fase boa na tua vida, com certeza vão chegar dias difíceis e eu digo a você, olhe para o céu, olhe para Deus. E se você está vivendo uma fase difícil, com certeza, eu digo para você, vai chegar a bonança. Mas neste momento em que você está agora, olhe para o céu, olhe para o céu. Peça ao Senhor que te dê as forças para atravessar tudo isso e saiba que o Senhor nunca, 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 nunca nos abandona. Jesus, eu confio em vós. Amém.